Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar o desfecho de uma equipe de Rota Vespertina. Noite quente, vários roubos acontecendo e de repente o rádio da nossa viatura nos informa sobre a perseguição de uma viatura de rota próximo à Avenida Sapopemba. Vamos lá direita e esquerda ali embaixo. É, ele tá falando aqui que não atravessa, mas atravessa assim, dá pra ir direto. Dá pra entrar no final, direita e esquerda lá no Mercadão, direita aí você pega a pista esquerda para o topo. A primeira Cia, que é a pista de GP2? A 109.70, GP2. Algum quer rio? N1. Vou cortar pela volta da Cia, que é a pista ali? Vou atravessar, vai embora. CK. Vai. CK, a 112 e a Cia, do 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 Cia. 102 e o Cia, do Cia. Esquerda lá. É, esquerda. Demarece, uma reservação. Esquerda, só vou ver também, porque tá aí sim. Positivo, Cia, do Cia. Cia, do 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 Cia. Cia, do Cia. 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 Esquerda e direito. Faz o contorno na praça. Cia. Olha lá a rota, olha lá. Ali acho que não é rota não, tem um bagulho azul em cima. O céu é aquele ali ó, onde a rota tá. Cia. Cia. Eu acho que você vai ter que descer à esquerda, né, viu, Pavel? Acho que você vai ter que descer à esquerda ainda, viu, Pavel? Onde a filha do mesmo é que faz a parecida alguns dias, possivelmente seja sendo mantida em casa. Peraí que ele tá aqui perto. Olha lá, vai filmar o QTH, ó. Pode ser de luta, Pavel. Pode ser de luta, Pavel. A princípio para a cara será como o Dr. Guilherme de Abel Sobré, porém não vi a fone da supervisão, ou mesmo venha da ciência aí do QTH correto. Devagar que é por aqui, Pavel. A nossa travessa aqui, ó. A esquerda aí, não tem uma entrada que passa embaixo do... 18, mas 15, 15. Então, é naquela entrada, olha lá. Marão de Monte Brasil, qual o número? É o Rodriguinho procurando, né? Númeral 10. Eu acho que é entrando aí, ó. É, por aqui. Ali na frente tem uma entrada ali, ó. 10? Acho que não, hein. Positivo. Númeral 10 é onde o mesmo se encontra na guarda da ventura e pra lá fora. É um buraco desses aqui, ó. 10. Não, onde eu tô falando é pra trás, ele vai na beira da ponte ali. 10. 10, 30. Onde mataram Arruda, não foi aqui na doutrininha? Não, por aí, seja P2KP. Ou foi lá em cima? 10. O que eu mando isso? 10. 10. Onde mataram Arruda foi pra cima, hein, Ché? É, mas é aqui embaixo que ele tá falando. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. PKS, pode ser um pouquinho ali É, onde que passa o túnel Dentro do PKS, vem cá e vem Tem um túnelzinho, né? A entradinha aqui mesmo, à direita O túnel está aqui Aqui, ó Por aqui, a entradinha Olha lá, a vetora está lá Ali é o Rodrigo Segura aí, Edith Olha para o carro lá que você estiver segurando Olha para o carro lá que você estiver segurando Apoio ao P.O. da pós-tampagem toda Com os indivíduos abordados No local A adutora é aí, meu É aí para baixo mesmo Olha lá, olha lá Aquele baile fã Olha lá, olha lá Aquele baile fã Explicitante aí É Nildo contato aí pelo viafone para melhores Porém, ele informou aí que o indivíduo veio a efetuar disparos pelas vias É Nildo informar-se a pessoas feridas E informou aí o PTH onde o mesmo viziou a arma É sério, por gentileza a determinação para o comando referente a oponência Com licença Com licença, faça Faça uma equipe de voz fantástica O seguinte é disponível Uma ONCA TBR 300 Olha lá, ela chata TBR 300 De cor vermelha Ano 2000 Mar de cubo pela estrada de Sampo Pimba Nosso terminal Sampo Pimba Área da TBR Primeira saída do 38 3890 Eco Quebec Romeu Quebec e tudo Primeiro que vem o pessoal dos caras TBR 300 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 Os caras passaram por um ponto, os caras não chegaram a prisão Quando eles chegaram aqui, já tava batido, a chaveira, né? Aí, Paulo, ele era fruto, aí eles chegaram a ver branco Ele agarra do Arnaldo, ó, saiu o Arnaldo Aí, no verdade, ele fica aqui Ficou sujo, olha, pegou ele em pó branco do Arnaldo Caralho É nada É nada É nada É nada É nada É nada Vai soltar a regrada, a chaveira Vai, tira tudo, lá A doa O arnaldo tá policiado O arnaldo tá policiado Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Boa hora Tem que pegar O que é isso? Estudou com o controle? Tem no centro? Ah, está por causa de geração. Eu vou mandar uma roda lá. Ah, que louco. Valeu, sim. Sem novidades. Beleza, meu irmão. TTS, tá bom? Falou, Tatiane. Falou, meu irmão. Valeu. Falou, meu irmão. Valeu, deixa eu ver. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar a câmera aqui. Vamos colocar. 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 Final. Quando nossa equipe. Quando nossa equipe chegou na ocorrência. O acidente já tinha acontecido. No veículo havia três indivíduos. Dois se entregaram e foram presos. Um terceiro conseguiu se invadir no meio da comunidade. E não ficou por aí. Nossa equipe foi caçá-lo depois. E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o importante trabalho dos policiais de rota. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se agora, deixe um like e um comentário. Até o próximo vídeo pessoal, valeu!